E aí, pai, trouxe a mudança aí, o que que é isso aí, pai? 20 mudanças aí, pai, é marcha na carreta, da baixada, minha roupa, né? Vai passar uns dias aí? Ficar uns 20 dias aqui, né? Vixe Maria, pai, meteram o marcha? Aonde que nós tem que ir? Meteram o marcha. Nós vamos, vamos embora. Toguro te chamo pra ir na onde agora? Fazer uma ação ali, uma boa ação, né, pai? Fazer uma boa ação, né, porque às vezes, pai, nós é afastado da nossa essência, mano, e... É natural, né, tá trabalhando, tá metendo marcha, tá em outro patamar, tá de carrão, tá de carro de meia milha, e às vezes a gente esquece um pouquinho de onde a gente veio. Isso é natural, e Deus sempre falou, mano, vai ali, lembra lá de onde tu veio, pra não tu perder a essência. E vamos ali, pai. Não é, mas é o cotidiano, né? É. E eu sempre quero botar a minha essência. Bora, Sayuri! Sayuri! Bora! Marcha! Você sabe o poder que tem esse quarto aí? Sei! Galera, essa aqui foi a casa que eu queria ser ontem. Nasci, na realidade. Mesma porta, mesma grade, mesmo... Quando você chegou aqui, eu não morava aqui não, né? Morava. Aqui nessa casa, Gui? Sim, eu me lembro do dia que a Amélia me chamou, ainda ficamos aqui, nós só... Caraca, velho. Mesmo sofá, mesmo piso. E aqui o quintal sempre foi grande, meu quintal de quebrada sempre foi grande. E a gente foi construindo. Eu já contei essa história. Minha mãe pegou um dinheiro do plano Collor. Eu peguei um carro que eu vendi e a gente começou a construir essa casa onde eu moro hoje. Essa casa aqui minha mãe construiu, da de aluguel que eu tô reformando. A casa dos Cholas também minha mãe que fez. Essa aqui foi eu e minha mãe que fez. Essa aqui de aluguel em cima. E aqui foi onde eu nasci. O quintal sempre foi enorme. Sempre foi enorme. E a gente construiu essa casa aqui. Então eu não nasci nessa casa. Essa casa pra mim é casa de playboy. Tipo, casa de classe média. Quem vê assim, né? Eu iniciei o vídeo nessa casa. No meu canal Shape Inexplicável. Mas eu vim de lá. Então hoje o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai doar umas tapioca. Do meu patrocínio. Era pra mim. Pra eu distribuir. Pro meu... Pras minhas casas, né? Mansão Maromba, Mansão 3M. E eu sinto, mano, que eu preciso fazer mais. Sabe? Hoje eu me... Essa semana vem. A gente tem que fazer, rapaziada. A gente tem que ir lá. A gente tem que doar. A gente tem que fazer esse fervo. E antes que alguém fala, mano, você tá fazendo isso pra gerar repercussão? Não. Gerar repercussão eu pego uma menina, pego outra menina e faço um vídeo repercutivo e dá mais acesso. Você vê que todos os vídeos que a gente vai, fazer alguma coisa legal, falar de motivação, dá pouco acesso. Então não faça isso por hype, né? Se você fala pra mim que posta um vídeo de mulher por isso, por hype, é. 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 É o hype, é trabalho. O hype é trabalho. Explico muito nisso no Telegram. Então bora. Bora, tcholão! Tcholão! O que ela tá? Ela tá... E aí? Ô Meli, fala com o tio. Vem aqui, depois vai brincar. O que vocês estão comendo aí? Fala miojo, velho. Miojo, né? Caraca, que cabelo bonito. Olha esse pé. Cadê o Pipa? Rasgou. Rasgou o Pipa? Cadê? Cadê as bonecas? Olha lá. Olha que bonito. Eu tenho um boneco na minha casa. O quê? O que foi? Tem um boneco na minha casa. Tem um boneco na sua casa? Pega lá pra gente ver. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui. A gente sempre vem fazer uma ajuda aí. Vamos ali, pai? Pegar o alimento pra família? A gente sempre tá aí ajudando. Sempre tá tentando fazer pelo próximo. E sempre ajudando aí, mano. Cadê o seu brinquedo? Tá o seu, mano? Cadê o seu brinquedo? Mostra. Aqui. Você gosta de tapioca? Olha lá a tapioquinha. Galera, eu preciso muito da ajuda de vocês aí, mano. Pra ajudar a distribuir. Preciso de alimento. Eu não tô conseguindo arrecadar. Preciso muito da ajuda. Eu não sei quem eu procuro, quem eu consigo. Pra fazer mais ações desse tipo aí. Ô, Lucas! Chama o pessoal aí pra pegar a camisa. Chega aí, pai! E aí, pai? Qual o nome daquela música lá, pai? Comece a música, pai? Conhece o bordo do shopping? Quantos você tem, mano? Como não conhece? Não, não, pai. Não, não tem nem como. Comprou demais, da hora, satisfação. Só a lupa já. Já só a lupa, né, pai? Tamo junto. Obrigado, viu, família? Brigadão aí. Tamo junto. Obrigado, hein? Eu fiquei sabendo que tu foi pro Carlinhos. Pra ir lá, tu não arrumou nada. Aumentou, só foi espinha. Gala. Depois que eu fui lá pra... Carlinhos falou que você ficou quase uma hora e meia pro banheiro pra tomar banho. O que que você fazia, pai? Ah, é, fora. Você foi espaço interminável do cara assim, nessa forma. É porque a desbocuda que... Só tem a desbocuda pequenininha que ia lá e eu... Coisa aí, né? Mas coisou que eu vi, que eu fiquei sabendo? Rapaz, coisou aí, ó. E o dedo foi? Penetrou? Como que o dedão? Ela tem um dedo... Ela tem um... Pra que ele dá dedo, tu gostar? Ela tem outra parada, ela... Aquilo lá. Mas é o seguinte... Deixa eu olhar que eu trouxe pra tu olhar. Eita misericórdia. É pra mim, é? É, é uma revista. É uma revista. Mostra se não tá rápido, não é um estrito, viu? Camisinha. É de homem, é? É homem não, pai. Sim. Olha aí. Eita. É ela, é? É. O peito dela é muito grande, não me agrada, não. Essa parada, não. Muito vulgar, bicho. Gosto desse tipo de mulher, assim, vulgar, essas coisas, assim, sabe, pra frente. E ela é o que, porra? Não sei, sabe? Porque ela foi um caso a parte, né? Ela não tem revista, assim. Ela não tem revista, assim. Muito, muito exposta, muito, entendeu? Não gosto desse tipo de mulher. Tu não pegaria, não? Gosto desse tipo de mulher, assim, pra frente. Não pegaria, não? Tatuagem do dragão, aqui. Pegaria, não? Não, não é muito meu naipe, né? Saiu lá de caicó. Pai, caicó tu não pegava nem... Nem a colega da escola. O peito dela é muito artificial, porra. Não pegava nem... Não faz muito meu tipo, não, sabe? Não pegava nem, não pegava nem... Pega aí, ó. Só tem uma revista aí. Oi, cremazinho. Gostei muito dessa revista muito artificial, os seus delas, dessa segunda aqui, é muito... É, tu tava olhando minha revista? Entendeu? É, tu gostou? Minha revista? Essa revista, essa revista aqui. Não gostou, não ia vencer. E a menina lá? Essa menina sou eu. Não gostou? É linda, ela foi todo. Poxa, ela é bonita que você... Olha o pezinho dela, pô. Ela é bonita que... Ah, mas ó, meu pé tá com problema ali, gente. É tua, naquela revista? É, sou eu. Poxa, ela é... Eita, aí tu matou um. Avalia na minha frente. E eu depois vou te mostrar pessoalmente. A revista, né? É, a revista. Eu quero que você fale o que você tá achando. O meu sei aqui, ó. Essa parte aí. O que você tava falando aqui? Eu tava escutando ali. Para de olhar pro peito dela, pô. Olha pra revista. Um negócio lavado da rima, é? Tu acha que é muito grande? Tu acha que é muito... Tem que diminuir? Você é tua? Eu tenho 500. 500 ml. Você é tua? É, sou eu. Que peito mimoso da pele. Não, tu tá falando que era grande, pá. Tu falou que era muito grande? Tu gosta de peito pequeno? Tu gosta de peito pequeno? Então eu vou diminuir, então. Um bezerrinho, um carinho no leite. Mãe. Um bezerrinho, pô. Um bezerrinho, pô. Um bezerrinho, querendo leite, né? Acheu bonito? Acheu lindo. É a tu, é? Do Free Fire, né? Sou eu, do Free Fire, ó. Tu joga Free Fire? É gostoso. É o limpinho, eu derrame assim. A leite, a leite. É. É limpinha, né? Vai matar o cremosinho, pô. Não tem no carro não que tá com a minha vida. Mas tu gostou, cremosinho? É rosinha também, né? É o quê? É rosinha. São três rosinhas. Que cor que é? É rosinha. É uma boa, não. Não vai ver se eu te prometeu na parada. Aqui, ó. É tudo rosinha. É, não pode. Aqui, ó. As arelhas. As orelhas. As orelhas? Não. Aí o peito, os seios. É rosinha também, né? É isso que eu não falava. Deixa eu ver, eu não vi esse detalhe, não. Deixa eu ver, pô. Vou ver se eu assisto a revista dele. É porque, sei lá, a revista, o cara veio de outra forma. De outra forma. É verdade. Se você mostrar dele, porque essa aumenta força na hora. É, o homem gosta de ver, mas se reservar, assim, só assim. A gente gosta dele, dele, dele. De apalpar. De apalpar. Apalpar. Não, mas eu quero saber o que que tu achou, assim. Tu acha que tá bom? Tu acha que eu devo trocar? Agora eu vou mostrar pra ti. Não, não, peraí, peraí, peraí. Peraí, sai daqui. Sai daqui. Pera, calma. Pera, calma, cacete. Dói. Não, tô me estressando aqui. Eu vou gravar pra gravar pra gravar. Calma. Próximo vídeo. Próximo vídeo, não. Não, coisa ali agora.